para abordar sobre um relatório que classifica Cabo Verde como o país mais livre da África. Elisandra, uma boa notícia para o país. Sim, Elisabeth, certamente dados muito animadores para Cabo Verde, que pelo segundo ano consecutivo foi considerado pelo Freedom House como o país mais livre de África. Cabo Verde há em primeiro e São Tomé e Príncipe há em terceiro lugar. Estão entre os países mais bem classificados em África no respeito pelos direitos políticos e também liberdades civis. Angola e também a Guiné Equatorial são classificados como não livres, enquanto que Guiné-Bissau e Moçambique como parcialmente livres. Num relatório publicado, a Freedom House destaca também que, de um modo geral, a liberdade em África diminuiu pelo décimo ano consecutivo, no ano de 2023, devido a golpes militares e também conflitos armados. O relatório inclui pontuações de 0 a 100 e também relatórios nacionais pormenorizados sobre os direitos políticos e também liberdades civis de 195 países e também a 15 territórios em todo o mundo.